Fala galera, Lucas do Floripon Cars aqui Hoje eu estou em Tubarão, voltando de Criciúma e indo para Florianópolis Só que eu não vou voltar sozinho, estou aguardando um amigo aqui no postinho Que vai chegar com uma nave e vai acompanhar a gente na estrada Esperem para ver o carro que está vindo me encontrar Tá aí ó, a dupla que vai me acompanhar até Florianópolis Audi S3, amarelinho Esse é um sonhozinho de consumo meu E do lado, Lamborghini Aventador Essa é aquela que vocês conhecem bem porque ela tem escape da Circuit Apple Então bora para Floripa que acompanha esses dois carros na estrada Vai ser animal, cara E de brinde a gente ainda tem aqui uma C63S Que está aqui só para ver a bagunça Mas falar sério, estou ansioso para ver essa Aventador na estrada Eu quero queilar ele Caralho moço Caralho moço Olha só Caralho moço Que te deu во um dia Caralho moço Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cara, escape desse carro na estrada é um negócio absurdo. Quase dá vontade de não gravar e ficar só curtindo a sinfonia. Mas agora a gente tá quase chegando em Florianópolis e na entrada da cidade a gente vai ser aguardado por outras duas Lamborghinis tão animais quanto essa. Chegamos, olha só em Floripa e o comboio aumentou. A gente tava com o Aventador, agora chegou a Huracan do Janetta Show, olha só. E aqui ainda Lamborghini Aventador S com kit da Novitec. Olha esse comboio. Cara, que cena incrível. Então bora lá pro Genê que a gente tá atrasado. E aí? E aí? Cara, que comboio sensacional. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí Cara chegamos agora em Jerê olha como já tá a bagunça aqui o s3 Mustang Mach 1 Aventador que a gente veio com ela O escape da Secretive Apple 911 991 Olha lá Panamera 718 Atrás de 718 Tá a Huracan Janetta Olha só Huracan Janetta Olha essa 570S Cara Depois eu vou mostrar em detalhes pra vocês R8 Segunda geração facelift Aventador Com escape da Novatec Aliás com kit completo da Novatec Galhardo Mustang 430 Spyder 718 lá Mais um 911 991 Z4 M3 Aqui atrás de mim M4 Boxster Camaro 718 R8 Aqui R8 E lá Mais um Boxster Cara Tá bonita a cena aqui Vai dizer Depois pode deixar que eu vou mostrar esses carros pra vocês em mais detalhes Olha o que que tá passando aí 812 GTS Caramba cara Olha aí Olha a URSS aí Cara Jurelê Hoje tá Sacanagem Jurelê Olha o Taycan, está em sujeção paramos aqui no 300 agora vou aproveitar para mostrar para vocês um pouquinho dos carros que estão participando do evento a gente tem aqui Audi R8 segunda geração facelift naquela cor que eu gosto bastante que é cinza que mora que é um cinza mas para mim tá mais para azul esse aqui é aquele V10 aspirado 610 cavalos que vocês conhecem bem do lado a gente tem aqui uma McLaren na teoria é uma 570S mas ela tá ultra modificada olha só começando pelas rodas da HR em vermelho olha isso olha o body kit de fibra de carbono que o cara instalou capô em fibra também olha só todo o para-choque esse corte é um para-choque aftermarket né todo em seguida de carbono cara olha essas aletas aqui olha que visual agressivo meu Deus do céu deixa eu mostrar para vocês lá depois depois eu vou lhe mostrar a parte de trás do carro deixa eu seguir ele aqui 430 Spyder vocês conhecem bem que aquela que faz tratamentos lá na daima já mostrei esse carro várias vezes para vocês aqui Lamborghini Galiard Spyder Aventador com 6x Apple com a qual a gente veio até Floripa cara o ronco desse carro é um negócio sensacional aqui olha só Aventador S com kit da Novitec cara esse carro tem 770 cavalos graças graças ao kit e é um kit todo em fibra de carbono esse é o primeiro carro do mundo a receber o kit completo da Novitec olha que animal todos os detalhes em fibra de carbono as rodas eu gosto muito do visual dessas rodas o feio de cerâmica olha quanta fibra de carbono esse carro tem cara e a última da próxima vez que eu mostrei esse carro faltou mostrar o interior para vocês que também tá um negócio incrível cara olha que os bancos é os bancos em couro com interior em Alcântara as costuras em branco o detalhezinho a venta o logo da Lamborghini detalhezinho Aventador aqui na soeira olha quanta fibra de carbono fibra de carbono tem nesse carro também no console central olha só e olha a plaquinha da Novitec Aventador S Limited Edition Brasil feito na Alemanha que inteirosas desse carro e esse escape da Novitec eu escutei um pouquinho com a gente vindo para cá é um absurdo olha mais detalhes aqui dentro de carbono aqui na saia lateral olha só as a zona em fibra de carbono olha esse detalhe aqui também no motor cara que carro animal que a gente tem mais um r8 v10 agora deixa eu botar uma para mostrar para vocês a traseira da 700 da 570 Aventador aqui o rouco desse carro é muito massa cara legal que esse aqui tá parecendo Fórmula 1 esse aqui tava um pouco bem grosso da Novitec também tá animal difícil dizer qual dos dois eu prefiro mas aqui Galhardo 430 e olha a 570 cara olha essa asa toda em fibra de de carbono montada no meio do para-choque aliás também aftermarket todo em fibra e o escapizão da Inotec cara que monstruosidade olha só capozão também fibra meu Deus do céu deixa eu mostrar para vocês rapidamente no interior interior da McLaren olha cara esse carro assim tem uma quantidade eu não sei quem mais tem tem mais fibra de carbono 570 ou Aventador difícil dizer e é que a gente tem a traseira do r8 tá bonita você nem fala certo olha essa cena cara e chegou mais ou 718 boxeiro que parece que tá atirando mas tem mais carro para mostrar para vocês esse aqui é só frente aqui na verdade o evento acontecendo naquela casa ali então aqui é só frente da casa ainda tem muito mais coisa que a gente vê ali para cima mas dá uma olhada nessa cena que sacanagem caraca cara que cena deixa eu mostrar os outros carros para vocês que estão participando do evento Z4 aqui 911 carreira geração carreira S geração 991.2 o Scott não tá mais bem que poderia TTzinho a gente tem aqui um S3 que foi o que acompanhou a gente na estrada esse carro tá tá bem forte tá com mais 300 cavalos m4 aqui aqui 911 carreira S geração 991 Z4 aqui o Mustang Mach 1 olha só o Mach 1 não sei como é que eles estão chamando passamos uma M3 718 Boxer essa configuração eu curto para caramba o Mustang GT Mustang GT Mustang GT aqui Mustang Black Shadow Z4 Panameira Turbo 718 Boxer Miami Blue aqui mais um Boxer M3 e lá mais um 718 Boxer olha o C7 conversível olha aí chegou mais um 992 eu gosto muito da configuração desse carro cara prata Dolomita mais baixinho já mostrei também para vocês outras vezes esse carro mas tem mais um aqui também mais dois na verdade que chegaram aqui que eu quero mostrar para vocês deixa eu passar aqui um grupinho de Porsche ali a gente tem aqui um RS5 do lado do S3 olha que legal essa cena essa configuração é ousadia pura olha só mas eu gosto cara adoro R5P e gostei dessa cor dessa configuração passamos para o S3 nosso companheira de estrada a M3 e olha essa dupla de americanos aqui o Mustang que eu já mostrei e chegou agora um Corvette C7 conversível olha só eu gosto para caramba dessa geração do C7 muito massa esse design e olha só tá bonita essa dupla hein de americanos aqui cara olha que parou aqui agora 911 1974 olha isso esse aqui claramente não tá exatamente original mas eu curto pra caramba quero ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco do interior olha olha só aqui ó com madeira olha só com madeira olha só mais uma coisa essa pira por 911 antiga uma coisa minha então vocês compartilham eu acho muito animal esses carros E aí Olha o 992 que parou aqui agora Cara, que configuração animal nesse Racing Yellow E com o opcional do Aero Kit em Black Piano, olha só O opcional que adiciona a asa traseira gigante aqui Além dos para-choques Sport Design Ou seja, vocês tem aqui na frente de vocês um opcionalzinho de R$48.000 Mas o visual ficou animal, hein? Olha sério, acho que tá bom, né? O dia hoje foi absolutamente épico Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau